Mas as celebridades estão assim, invadindo e entrando nessa moda e atravessou gerações dentro da vida. É verdade, vocês acreditam que as pessoas estão se preparando para ir assistir o filme de rosa, inspirada assim na história da Barbie? E as famosas, na noite de ontem, também abriram o guarda-roupa, escolheram o melhor rosa, para quê? Para que esse look rosa? Para justamente curtir a estreia do filme. Vou mostrar o look das famosas para você de casa se inspirar. Dá uma olhadinha, porque olha só as famosas. É famosas, conhecidas, Dona Mica, que entraram no mundo cor-de-rosa, para se lembrar, né? Afinal de contas, a nostalgia deve ser com certeza grande demais. E olha lá, tem ex-BBB, tem todo mundo já entrando no clima da Barbie Larissa Manoela, com atual ex, com atual, na verdade. Meu Deus, é porque eles mudam tanto, gente. Mudam demais, como mudam de roupa. Bom, a premiere aconteceu simultaneamente em São Paulo, no Rio de Janeiro. E, como a senhora já falou aí, a Duda teve presente, ela arrasou muito no look e ainda usou uma bota. A Duda que parece a Barbie, de verdade. Bolsa rosa, roupa rosa e ainda foi de bota, gente. Uma bota e um cabelo de prancha, né, Dona Mica? Olha a Duda. Arrasou, gente. Como parece a Barbie, né, gente? Aí tem a Larissa Manoela também, que marcou presença. Olha lá, menina, tá brigada com a mãe. Hum, Larissa Manoela. Colocou o corpo pet para jogo. Colocou, gente. Ela foi acompanhada do namorado André Luiz e olha só os looks escolhidos por eles, né? Então, aí, então, ela foi assim no estilo mais executiva, com blazer. E vários tic-tacos no cabelo, né, gente? Adorei. E ele de perninho também, olha só, gente, todo rosa. Ela foi no rosa mais pink, ele no rosa mais clarinho, mais suave, mas foi o casal rosa. Ela convenceu ele aí de rosa. O casal, o porterosa, curtindo aí, ó, o look dos famosos que foram assistir a van premiere de Barbie nos cinemas e já lançou, assim, com exclusividade para os famosos aqui no Brasil, né, Dona Mica? É verdade, ó. E para tudo, para o look que vocês vão ver agora, o look da atriz Vitória Estrada. Look de parar qualquer trânsito e bem diferente dos outros, olha só. Chicota também e optou pelo branco, né, Dona Mica? Ficou ali, mas na paleta clara também que a Barbie usa aí e ficou incrível, né? Parece que a Barbie é enfermeira essa daí, gente. Deve ser. Bom, vamos para outra. Gravidinha do momento também não ficou de fora. Vamos mudar para a cantora MC Mirella, que estava lá. Postou aí a foto mostrando o look que ela foi de vestido coladinho rosa para mostrar a barriguinha. Olá, menina. Ela apostou nesse look que, inclusive, tem uma franzida ali na barriga. Ela que exibiu o seu barrigão de mamãe e foi também de rosa para a estreia da barra. Cate, fica por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV Acrítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho para chegar, assim, uma notificação para você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente espera no próximo vídeo. É isso. Tchau, tchau.